Vamos trabalhar, porque eu preparei um conteúdo incrível pra vocês. Sejam bem-vindos aqui, que é a minha maneira, maneira de trazer conteúdo pra vocês, de trazer amor e carinho pra vocês, de trazer uma esperança nesses dias difíceis. Que tá sendo difícil pra todo mundo, viu? Pra mim, pra vocês, pra quem for. Aí o povo fala assim, ah, mas isso assim é só... Gente, é pra todo mundo. Todo mundo está difícil. Pra todos nós está difícil. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer hoje com o que tem hoje. Vamos trabalhar muito em cima disso. A aula de hoje vai ser muito baseada em estratégias. Então são estratégias pra você executar agora na crise, tá? Então tem muito conteúdo denso. Vai ser muito legal se vocês tiverem papel e caneta na mão. Eu vou dar oito atividades pra vocês no final dessa aula. São oito atividades. Então pega o papel, pega a caneta, já se prepara, tá? Já se prepara pra gente poder conseguir ter uma aula incrível com conteúdo massa e vocês aqui comigo. Show? No final dessa live tem oito atividades pra vocês. Oito atividades. Como é que a gente trabalha aqui? Esse material gratuito pra vocês não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre a sua loja. Tudo isso que nós estamos fazendo não é sobre concorrência. É sobre sobrevivência, tá? Qual que é a ideia? A ideia é que eu preciso que vocês aqui usem esse canal como uma rede de compartilhamento. E como uma rede de compartilhamento, agora eu gostaria muito que você falasse sobre o seu negócio. Quem é você? O que você vende? Qual a sua cidade? Como você tá vendendo? Como é que as pessoas podem te encontrar? Aproveita essa oportunidade agora e se divulga. Escreve aí quem é você, o que você vende, tá? O que que acontece? Nós, brasileiros, sempre fomos muito resilientes, né? A gente sobreviveu a várias crises econômicas. A gente sobreviveu a dengue. A gente sobreviveu a Dilma. E eu não tô falando de partido político. Eu tô falando de realmente a crise que houve em 2018. E a gente agora está perdendo espaço não só pra crise do corona, mas pra crise mental que os empreendedores e empresários estão vivendo hoje. Você precisa ter muito cuidado não só com o coronavírus, mas com a crise mental que está causando nas pessoas o coronavírus. E essa crise mental, ela é extremamente perigosa. Porque as pessoas estão se entregando a notícias que eles não sabem a veracidade. A informações que eles não sabem de onde vem. Estão passando dias e dias consumindo um monte de informação. E fica mais perdido ainda. Cuidado com as informações que você consome. Cuidado com as informações que você passa. Sai de perto de pessoas negativas. Nós já estamos vivendo um momento muito difícil. Se você não sair de perto de pessoas negativas, você vai enlouquecer. As pessoas estão deixando ser tomadas pela tristeza. Contaminadas pelo medo. É muita pressão, é muita dúvida. E tudo isso causado por um monte de informação que vocês não sabem se a origem é verdadeira. Só que é muito mais fácil espalhar desgraça do que espalhar coisa boa. Só que você precisa selecionar o que você consome agora. Você precisa selecionar porque além das duas epidemias, você vai ter uma terceira que vai ser uma epidemia mental. Primeira coisa é você entender que você precisa selecionar o que você consome. E eu não estou aqui, eu não estou aqui para falar sobre o coronavírus. Eu não sou especialista, eu não sou médico, eu não sou a melhor pessoa para te dar conselhos sobre o coronavírus. Eu sou a pessoa que pode te ajudar. Que vai te ajudar a fortalecer o marketing da sua empresa para você vender produtos. Mas eu não sou a pessoa que vai falar com você sobre o coronavírus. Só que eu preciso te fazer uma alerta. Se você não fortalecer a sua mente, se você não fortalecer a sua mente, vai ser difícil passar dessa. Porque o que acontece? Quando o mar está cheio, a gente não vê a sujeira, a gente não vê os problemas. Quando a gente está em tempos bons de bonança, você não olha para os problemas da tua empresa. E agora, como estamos em crise, você começa a enxergar todos os problemas que a sua empresa tem. Todos os problemas que a sua empresa tem. E isso é uma ótima oportunidade para você fazer uma análise e melhorar toda a estrutura de marketing da sua empresa. Para melhorar toda a estrutura de marketing do seu negócio. Para melhorar a sua presença digital. Estar na internet nesse momento é o combustível que vai ajudar a sua empresa. E aí você tem dois caminhos. Ou fica parado, ou vai. E por que as pessoas estão se paralisando? As pessoas estão se paralisando porque elas estão consumindo muita informação. A internet é como se fosse a rua mais movimentada do mundo. E a internet é o combustível que vai ajudar a sua empresa a sair dessa. Ficar parado agora, não fazer post, não prospectar, não organizar sua estratégia de marketing, não estudar. Só vai te deixar para trás. As pessoas que não estão usando esse tempo para melhorar tudo que não estava funcionando bem na sua empresa, vão ficar para trás. É uma oportunidade de você fazer um plano estratégico de presença digital. Por quê? Quanto mais comunicação você tiver, quem não é visto não é lembrado, né? Quanto mais presente você tiver, quanto mais estratégias você estiver fazendo, mais clientes vão vir te buscar, mais chances de vencer o jogo você tem. É um jogo, e é um jogo de sobrevivência. De sobrevivência. O que a gente não pode fazer agora é cruzar os braços diante da situação. Se a gente cruzar os braços, a gente vai aumentar muito, mas muito mais o problema. Vocês estão entendendo que agora não é hora de cruzar os braços, é hora de ir para a guerra? É hora de ir para a guerra. Vocês estão entendendo que agora é hora de fazer acontecer? Quarentena não é férias. Quarentena não são férias. Principalmente para nós pequenos e médios empreendedores. E vocês estão deixando-se abalar pelas notícias negativas que vocês estão recebendo. Vocês estão ficando, ó, com problemas mentais por tanta notícia negativa que vocês estão absorvendo e não estão colocando a energia onde tem que ser colocado. Cara, faz a regra do 80-20. 80% de energia para melhorar o meu negócio, para não parar. 20% de energia se informando. O que vocês fazem? Passam o dia lendo um monte de coisa, um monte de reportagem, recebendo um monte de coisa no celular que vocês não sabem da veracidade. E isso te consome mentalmente. E isso gera uma epidemia mental. Só que nesse momento vocês precisam de energia. Para quem tem que falar de coronavírus é o médico. Quem tem que dar informação de coronavírus é o médico. Não sou eu, não. Eu tenho que dar informação para vocês, para vocês enxergarem quais estratégias de marketing vocês estão fazendo no seu negócio. Quais coisas você precisa fazer? Qual é a sua presença digital que você não está? O que você escolhe agora? Tem muita gente que está escolhendo deitar e chorar. Gente, mas vai lá, deita, chora e levanta e volta. Entende? Tem muita gente que não é sobre não entender a gravidade do problema. Não é sobre não colocar no lugar do outro. Pelo contrário. Pelo contrário. Aí eu recebo muito comentário assim. Ah, mas quem é que vai comprar roupa? Cara, você está fazendo a pergunta errada. A pergunta não é quem é que vai comprar roupa. É o que você está fazendo para as pessoas comprarem roupa. Então tem que parar de vitimismo e parar de ficar consumindo coisas que só colocam vocês para baixo. É a hora de fortalecer, porque se você não se fortalecer, as coisas vão ficar paradas. E aí que vai ficar pior. Aí que vai ficar pior. A gente está sofrendo muito, gente. Eu não estou dizendo que não estamos sofrendo. Está sofrendo empresário, está sofrendo os empregados, está difícil para o empreendedor, está difícil para todo mundo. Já está difícil para todo mundo. E você tem dois caminhos. Plantar agora, gerar conteúdo, melhorar sua presença digital, estruturar o seu negócio para depois da crise. Ou desistir. Imagina se a gente ficar três ou quatro meses parados. A miséria e a fome vai tomar conta do Brasil. Simples assim. Imagina se você ficar três ou quatro meses parado. A nível de medicina, eu não entendo nada de coronavírus. E eu não estou aqui para falar com vocês sobre a situação do coronavírus. Mas a nível de negócios, eu posso te dizer. Se você parar, você vai quebrar. Se você não estiver se movimentando, você vai quebrar. Para de mimimi e enxerga. Mimimi não bota dinheiro na mesa de ninguém. Ai, mas estão me julgando que eu estou vendendo. Foda-se, eu estou defendendo meus 23 colaboradores. Entendeu? Essa que é a real. Eu tenho 23 famílias que dependem de mim. A primeira atividade é. Você vai analisar toda a sua presença digital. E como você pode melhorar a sua presença digital. Eu vou fazer algumas perguntas e você me responde sim ou não, beleza? Você tem um site? Quais melhores plataformas para montar um site? Loja integrada. Barato, está barato para você fazer já. Loja integrada, BW Center, Trail, Nuvem Shopping. Você precisa ter um site. O site é o seu pedacinho de chão na internet. Se hoje o Instagram for embora, desaparecer. Se o WhatsApp desaparecer. Se você não tem site, você não vai vender. Atividade número 2. Atividade número 2. Esteja disposto a diminuir a margem e fazer vendas para a máquina não parar. A tua empresa não pode parar. Lembra que a gente colocou aí, eu não vou parar, eu não vou parar? Sabe quando a gente vai no show e grita, eu não vou embora? Não é assim? Então, a gente vai gritar aqui agora, eu não vou parar. E é assim que tem que ser. Mete um sorriso no rosto, alegria, alegria, porque tem muita coisa negativa todo dia. E vocês não podem deixar a epidemia chegar na tua mente. Alegria, alegria. Entendeu? Não vamos deixar essa tristeza tomar, gente. Não vamos deixar isso acontecer. A gente sempre foi muito resiliente. A gente já sobreviveu a muitas crises. Cuidado com essa epidemia mental de informações negativas que vocês estão recebendo. Os 80% do seu tempo para fazer o seu negócio não parar. Eu não vou parar. E 20% para se informar. Entendeu? Assim. Porque toda vez que você para, o seu negócio está andando para trás. E na estratégia número 2, você precisa trabalhar para diminuir. Você pode diminuir sua margem de lucro. Mas você não pode parar de vender. E uma estratégia boa para isso é utilizar um gatilho mental chamado escassez. Porque nessa fase difícil, as pessoas ficam muito loucas com escassez. Quer ver um exemplo? Está todo mundo falando que o supermercado vai fechar e está todo mundo indo para o supermercado comprar comida. Está todo mundo falando que vai faltar papel higiênico, as pessoas estão comprando papel higiênico. Isso é escassez. Como é que você pode aplicar o mesmo gatilho mental no seu negócio? Fazendo uma campanha com tempo determinado. Então, nas próximas 24 horas, se você comprar esse brinco, você vai levar ele com desconto? Nas próximas 24 horas, se você comprar esse brinco, você ganha dois? Nas próximas 24 horas, se você comprar isso, você vai fazer aquilo outro? Isso é escassez. Entende? Isso é escassez. Isso é escassez. E você pode utilizar isso no seu negócio para fazer uma venda já. Isso é escassez. E você pode utilizar isso para vender pelo WhatsApp. Você pode utilizar isso para poder vender pelo Instagram. Você pode utilizar isso para qualquer outra coisa. Eu estou falando de brinco porque quem não sabe... Eu tenho o maior e-commerce de joias contemporâneas do Brasil, a Francisca Joias. E o que eu estou falando com vocês aqui, eu aplico lá na minha empresa. Inclusive, hoje, está tendo uma campanha com apelo de escassez. Porque isso faz com que as pessoas tomem a decisão de compra. Vamos para a estratégia número 3, tá? Estratégia número 3. Muito foco no WhatsApp. Para de usar o WhatsApp para poder ver notícias que não são reais. Para poder ver um monte de notícias que não agregam em nada no seu negócio. E vamos utilizar o WhatsApp para gerar valor para o nosso cliente. Não é só gerar oferta. É gerar valor. É conhecer o seu cliente. Pega os seus 50 últimos clientes, a 50 última pessoa que comprou de você. E manda uma mensagem para ele sabendo se ele está tudo bem. Manda uma mensagem de amor, de carinho. Oi, fulana, tudo bem? Como você está em tempos de crise? Como é que está aí na sua casa? Vocês estão guardadinhos? Aí a pessoa vai falar assim, você quer me vender alguma coisa? Eu não estou comprando nada. E você fala, não. Eu me importo com você. Eu só quero saber como você está. E te dizer que quando a crise passar, eu vou estar aqui. Porque agora é hora de plantar. E aí o povo fala assim, como é que eu vou vender? Ninguém vai querer comprar roupa. Cara, tem quem está comprando roupa. Tira as suas crenças limitantes da sua frente. Tira essa venda da sua frente. Tira a venda da sua frente. Abre a mente para outras estratégias, para outras coisas. Mas você precisa tirar a venda da frente. E não sou eu que vou tirar. Eu estou dando o meu melhor. 40 semanas de gestação e estou aqui gerando conteúdo foda, de graça para vocês. E não estou vendendo nada. Estou dando o meu melhor. Só que aplicar depende de você. Enxergar o que eu estou falando depende de você. E sabe o que vai acontecer? Nem todo mundo vai enxergar. Porque nem todo mundo está preparado para poder passar da crise. A crise é seletiva. Sabe a catraca seleciona? Só que quem passar, com certeza vai estar melhor. E o que mais você pode fazer com o WhatsApp? Você pode, nessa conversa que você vai ter com as pessoas, você vai entender se ela está preparada para receber uma oferta, se não. Só que as pessoas já mandam, vocês mandam mensagem para os outros assim. Oi, tudo bem? Nossa, está difícil, não vende nada hoje. Porra, para de reclamar. Quanto mais você reclama, mais energia negativa você traz. Quanto mais você reclama, mais energia negativa você traz. A gente fez uma campanha na Francisca Joias, que foi... A gente fez um post no Instagram e falou, olha... A gente está com a promoção nesse colar. Só que a gente só vai fazer essa promoção para quem mandar um inbox para a gente. Por que no inbox? Porque a gente está num tempo que as vendas precisam de mais energia. A gente está num tempo que as pessoas querem mais atenção. A gente está num tempo que até na internet a gente tem que dar mais atenção. Quem sabe uma frase que eu falo muito e que agora é muito real e que a gente está usando muito essa frase? Pessoas cumpram de pessoas. Pessoas cumpram de pessoas. Entende? Você tem que dar o primeiro passo. Você tem que procurar as pessoas. Você tem que ir lá atrás das pessoas. Você precisa criar campanhas no WhatsApp para falar com as pessoas. Campanhas no WhatsApp para falar com as pessoas. As pessoas querem. Atenção. Você pode fazer anúncios no Facebook chamando as pessoas para o WhatsApp. Então, se você não tem site, se você não tem site para poder vender usando o seu site, você pode fazer anúncios chamando as pessoas para vir para o seu WhatsApp. Tá? Vamos para o quatro. Vamos para o quatro. Vocês precisam construir a sua base de contatos no Instagram, no e-mail. Ter uma base. Ter uma base. Um ativo. Qual que é o maior ativo de quem vende online? O maior ativo de quem vende online são... Base de contatos. O maior ativo de qualquer pessoa que trabalha vendendo na internet é uma base de contatos. E a base de contatos é o que vai fazer você vender mais. Tá? Então, você pode trabalhar com e-mail marketing. E nos e-mails marketing, não precisa você estar vendendo todos os dias. Você pode estar usando esse tempo agora para estar se relacionando com as pessoas. Você pode estar usando esse tempo agora para estar se comunicando com as pessoas. Você pode sentar a bunda na cadeira e fazer um e-book ensinando as pessoas a usar melhor o seu produto. Ensinando as pessoas a ver melhor o seu produto. Ensinando as pessoas coisas úteis sobre o seu produto. E aí você disponibiliza esse e-book para as pessoas e em troca do e-book você pega o contato delas. O lead para comprar lead agora está muito barato. O anúncio agora está barato. Por quê? A maioria das pessoas fizeram o quê? Barrar a verba de marketing. Quando as pessoas barram a verba de marketing... Oferta e demanda... Lei da oferta e demanda. Entende? Lei da oferta e demanda. Sabrina, como parar de vender fiado? Tem muito vídeo sobre isso no YouTube. No meu canal do YouTube tem vídeo sobre isso. Agora é hora de... Vamos para o cinco. Agora é hora de comunicação. O que eu estou falando aqui com vocês é o que eu faço na minha empresa. É o que eu faço acontecer na minha empresa. Não são dicas que eu tirei de um livro ou de qualquer coisa que eu estou enchendo o saco. Entendeu? Nessa hora as empresas precisam se pronunciar. E se pronunciar... Se pronunciar significa... Falar sobre o seu posicionamento diante de uma crise. Falar sobre o seu posicionamento diante de uma crise. E não parar de vender. Vocês estão confundindo se pronunciar com parar de vender. São duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. Primeira coisa é se pronunciar. Segunda coisa... É não parar de vender. Lembra a música? Lembra a música? Eu não vou parar. E se vocês pararem na crise... E se vocês pararem na crise... Se vocês pararem na crise... Vocês vão ficar para trás. Toda vez que você para... Você está andando para trás. Toda vez que você para... Você está andando para trás. Simples assim. E por que vocês estão parando? Porque vocês estão deixando contaminar a mente. Vai lá e se pronuncia. Olha, estamos aqui fazendo isso e isso e isso a favor da saúde. Estamos seguindo as leis da OMS. OMS, se posiciona. Ok. Se não dá para vender agora, gente... Use esse tempo para poder criar combustível. Combustível. Não pare. Gerar conteúdo é não parar. Ter um site é não parar. Melhorar a tua presença digital é não parar. Fazer um planejamento de marketing é não parar. Abre a mente. Abre a mente. Tira a venda. Não sou eu que vou tirar a tua venda. É você. Abre a mente. Tem gente que para cada solução que eu vou colocar aqui vai me dar 10 mil desculpas. Mas as desculpas só servem para justificar teu fracasso. E não sou eu que vou fazer você não parar. Eu estou te mostrando. Eu estou te mostrando o que eu enxergo. Muita gente vai concordar e muita gente vai discordar. Eu não estou aqui para agradar ninguém, não. Tá? Vamos para seis. Seis. Sexta atividade que vocês vão ter que fazer. Eu vou escrever todas elas lá no Telegram depois. Se você não está no Telegram, o link está na home aqui do meu Instagram. Se você não está no Telegram, depois você entra no Telegram que eu vou escrever eles lá e vou mandar uns áudios para vocês. Tá? Atividade número seis. Quantas vezes vocês reclamavam que não tinha tempo para organizar a base de clientes de vocês? Então você precisa usar esse tempo agora para organizar a sua base de cliente, para organizar o teu estoque, para organizar a sua estratégia de passar disso. Tem muita gente que faz tudo manual ainda. Começa a pensar em como você pode automatizar tudo isso. Entende? Como é que você pode automatizar? Você precisa de um RP. Tem um vídeo meu aqui no Instagram que eu mostro, por exemplo, como é que todo o nosso processo de logística na Francisca Joias funciona. Que a gente emite a nota fiscal na etiqueta. Cada colaborador meu consegue tirar 150 pedidos por dia. E a gente faz tudo isso o máximo possível automatizado. Então como é que você pode pensar em maneiras de automatizar o seu negócio para que você, com a sua presença digital, venda mais? Tá? Vamos para número sete. Número sete. Lembrando que isso aqui é um movimento. Não é sobre mim. Não é sobre vocês. É sobre nós. É sobre não parar. Hashtag só tem resultado quem faz. Tudo que eu vou falar aqui com vocês, vocês podem virar as costas e fingir que não ouviram. Mas quem conseguiu enxergar o que eu estou falando? Quem conseguiu ver as oportunidades que existem no mercado? Quem conseguiu enxergar tudo que pode fazer agora? Com todo esse movimento que está acontecendo, vai estar diferente. Vai estar diferente quando a crise passar. Por quê? Porque vai passar, gente. E as pessoas que não estiverem preparadas vão falir. E se você parar, quem está parando não está andando. Vai quebrar. As pessoas vão mudar ainda mais o comportamento. Imagina agora, 15 dias as pessoas em casa consumindo conteúdo, 15 dias as pessoas em casa aprendendo, 15 dias as pessoas em casa visitando a internet. O processo de compra muda. O processo de compra muda, a mentalidade muda. Quando parar, quando voltar, a quantidade de pessoas comprando na internet, a quantidade de pessoas fazendo mais coisas na internet vai ser muito maior. E você tem dois caminhos. Ou você vai aproveitar essa onda que vai acontecer. Ou você vai perder essa onda. Só tem resultado quem faz. Vamos para sete. Aproveite para criar e desenhar um plano, um plano de ações para que você seja a melhor da sua cidade, a melhor da sua região, a melhor do seu estado. Para que você possa crescer forte. Muitas pessoas, muitas empresas acham que ter sucesso na internet é simplesmente ser o melhor do total. Não. O crescimento na internet, ele se dá de dentro para fora. De dentro para fora. E você precisa fazer isso. E você precisa pensar em um plano estratégico matador. É óbvio que minhas alunas vão ter acesso a um que eu estou criando. Para que você seja o melhor da sua cidade. O melhor da região. Sabe aquelas cidades circunvizinhas? Você ser reconhecido ali. E ser o melhor do estado. Esse é o seu primeiro passo na internet. Esse é o seu primeiro passo na internet. Tá? E o que acontece? Você com esse plano de ação, você também precisa colocar nele todas as estratégias para fortalecer a sua marca agora na crise. Para você fortalecer a sua marca agora na crise. E para fortalecer, você vai trabalhar com quem são seus clientes. Você vai trabalhar gerando conteúdo. Você tem que trabalhar mantendo a galera. Mantendo a galera. Motivada. Mantendo a galera lembrando de você. Mantendo a galera te conhecendo. Se apresentando para outras pessoas. Atividade número oito. Atividade número oito. Não deixe a peteca cair. Por quê? Você precisa parar agora e pensar em todas as estratégias para você agir na volta do mercado. Porque vai voltar. E aí tem muita gente que não está pensando e não está estudando, não está se preparando para o regresso. E aí pensa. Se você não usa esse tempo de recesso para se preparar. Imagina. Quando você voltar. Vai ter um monte de outros problemas. E tanto você quanto o seu time não vai estar capacitado. Isso é muito importante. Estar capacitado. Para o momento. E se você não estiver capacitado. O que vai acontecer? Você não vai passar por isso. Essa é uma ótima. É uma ótima oportunidade. de você criar planos de ação. Cria um plano de ação forte. Com estratégias. Usa o trelo. Separa atividade por atividade. Aí eu tenho que fazer isso e isso. Até tal dia. Eu preciso fazer isso e isso. Eu preciso fazer um site. Eu preciso melhorar minha presença digital. Eu preciso criar conteúdo. Eu não vou parar. Eu preciso fazer isso. Eu preciso melhorar isso. Entende? Tudo isso você tem que aplicar agora. Porque se você parar agora. E deitar no travesseiro. E ficar chorando todos os dias. Quando passar tudo isso. Vai ser muito pior. E tem muita gente aqui. Que cometem erros grotescos. Que estão brincando de empreender. Brincando de empreender. E o que é brincar de empreender? Tem muita gente que compra por 50. Vende por 100. E acha que tem 100% de lucro. Olha que louco. A pessoa compra por 50. Vende por 100. E acha que tem 100% de lucro. Só aí você consegue enxergar. Quantas coisas você precisa parar. E reestruturar no seu negócio. Então vamos fazer uma lista. Nesse plano de ação. Para não deixar a peteca cair. Uma lista no plano de ação. Para não deixar a peteca cair. Para a gente criar várias estratégias. Para rever o nosso posicionamento de mercado. Para ligar para as empresas de cartões. E negociar. Para ver um planejamento de marketing. Para pensar em uma estrutura de como ser a melhor da cidade. A melhor da região. A melhor do estado. Para poder parar de dar desconto e dar presente. Porque olha. Quem não tiver uma estratégia. Quando tudo isso passar. Vai ter que vender de graça. Vai cair na guerra de preço total. Se você não tiver uma estratégia. Se você não tiver uma estratégia. Um plano de ação forte. Você vai cair. Você vai cair. Numa guerra de preço total. Agora vai ter uma coisa que vai acontecer aqui. Muito foda. Que vai acontecer no mercado. Quem aqui já foi copiado? Que já teve foto copiada? Que já teve conteúdo copiado? Que já teve pessoas copiando o seu material? Quem já aconteceu isso? Sabe o que vai acontecer? Essas pessoas não vão sobreviver. Não tem espaço para quem não inova. Não tem espaço para quem não está criando. Os copiões já eram. Vai ser a primeira base que vai ser eliminada da crise. Entendeu? Vão ser os primeiros que vão ser eliminados. Vão ser os primeiros que vão perder tudo. Vão ser os primeiros. Porque não tem espaço para quem vai ficar só copiando os outros agora em momento de crise. Porque as pessoas vão ter que se reinventar. As pessoas vão ter que ser diferentes. As pessoas vão ter que honrar mais. As pessoas vão ter que ser melhor. Porque ela tem que ser a melhor da sua cidade, a melhor da região e a melhor do seu conteúdo. Então é isso, galera. Beijo grande para vocês. Que vocês sejam muito abençoados. Que vocês não desistam dos seus sonhos, tá? Hashtag. Só tem resultado quem faz. E vamos juntos. Me encontra nos stories. Me encontra no Telegram. Vou mandar muito áudio para vocês no Telegram. E é isso. E eu conto para vocês. Eu conto para vocês quando o José nascer. Tá bom? Beijão. Beijão.